É uma paragui. A gente vai adicionar a suda. A gente vai adicionar a suda. Vamos lá. Música E aí Hã... Aí, quando a doutor, a vizinho também. O que é que é isso? Não. Seu que é isso? Seu que, seu que, seu que é isso. Então, seu que o que é isso?